Vamos lá galera Então a gente tem aí Pelo menos 20 minutinhos pra gente falar de obesidade Porque é um assunto importante pra caramba E vamos começar Bom Hoje a gente vai responder perguntas sobre obesidade Eu sei que é um assunto que É um assunto que desperta muita confusão né pessoal Porque tem pessoal que fala que obesidade não é doença Que obesidade, aquela história do gosto de você Cara, acho que gostar de você é um item que fala de saúde mental Se você não gosta de você Você já tá doente Eu pelo menos penso assim Então Eu acho engraçado que as pessoas Elas Tendem a criar uma situação que elas não gostam delas Por como elas parecem, não como elas agem Então você vê que A pessoa Ela não gosta porque ela é fraquinha Ela não gosta porque o peso tá acima do que ela gostaria Ela não gosta Ela não gosta porque ela não tem o cabelo que ela gostaria Ela não gosta porque a cor do olho não é que ela gostaria Ela não gosta dela por uma série de razões Agora Quando você vê as razões que verdadeiramente seriam importantes Pra gente Desgostar de nós mesmos Que É a forma de você se comportar em sociedade É a forma de você Tratar o seu semelhante É a forma de você Se comunicar com as pessoas Que você convive no dia a dia Aí a pessoa acha que ela tá certa Ela acha que ela tá certa de brigar no trânsito Ela acha que ela tá certa De passar Na frente de outras pessoas Sem cumprimentar Ela acha que não precisa falar Muito prazer Por favor Muito obrigado Com licença Isso ela acha que ela tá certa Eu acho que esses são Os reais Motivos que você não deveria gostar de você Aceitação então Ela é um outro nível Eu acho que esse nível Que eles falam de aceitação Relacionando a sua forma física A sua aparência É muito raso É uma coisa de Uma coisa de gente Muito Elementar Pessoas Cognitivamente Comprometidas Limitadas E a gente vai falar Sobre obesidade Por quê? Primeiro Para saber que Nem sempre Quando você não está no peso Que você gostaria Você é obeso Segundo Às vezes Mesmo quando você pesa muito Você ainda não é obeso E terceiro Que Obesidade Por mais que seja Um critério diagnóstico Está no Código Internacional de Doenças Portanto é reconhecido como doença Você tem obesidades Que são piores Algumas que são piores Do que outras Porque elas vêm Com Situações relacionadas A síndrome metabólica Que está associada a elas Que fazem com que Você tenha quadros Mais graves Do que outros Então necessariamente O quanto você tem de peso É o quanto é grave A sua obesidade Vamos colocar duas situações Aqui Hipotéticas Você tem um indivíduo Com Um IMC De 35 Tá? Lembra IMC? IMC É o seu peso Dividido pelo quadrado Da sua altura Se você está acima de 25 Você é considerado obeso Né? Mulher acima de 30 Mas vamos pensar Num sujeito Que está com IMC De 30 Só que ele não tem Comorbidades Ele não tem Pressão alta Ele não tem Resistência periférica Insulina Ou tem muito pouco E vamos comparar Com um sujeito Que tem um IMC De 26,5 Mas ele tem Pressão alta Toma 3 remédios Para hipertensão Ele Não Ele não tem Uma denoma Diadrenal Ele Tem uma Hipertensão arterial Sistêmica E Sem uma Causa definida Né? Uma hipertensão Essencial Mas ele toma 3 remédios Para pressão arterial E ele tem Essa 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 condição Um outro Tem 24,5 Só que ele tem Uma Hemoglobina Glicada De 5,9 O que é uma Hemoglobina Glicada? Hemoglobina Glicada É a forma Que os médicos Principalmente Os endocrinologistas Eles avaliam A sua Glicemia Média E é muito Interessante Esse exame Porque Muito paciente Que tem diabetes Ou tem resistência A insulina E que é rebelde Ao tratamento Ou é rebelde A dieta Nós vemos Se ele Ou constatamos Que ele não está Seguindo as orientações Que foram dadas Por que? Porque a hemoglobina Glicada Ela se divide Em 3 fases Diferentes Metade Dela É do último mês O mês anterior Ao exame 25% Do mês Anterior A este E 25% Do terceiro mês Anterior Ao exame Então Mês atual Mês anterior E mês anterior Do anterior 3 meses A glicada Ela vê a média Dos últimos 3 meses Então não adianta Ele ficar de jejum 2 dias E fazer o exame De sangue Que por mais Que a glicose Dele Dê mais ou menos Boa A gente vê Pela glicada Que alguma coisa Está ruim Em relação A parâmetros Glicada Abaixo de 5.6 Incluindo 5.6 Paciente normal Glicada De 5.7 A 6.4 Paciente Em pré-diabetes Glicada De 6.5 Acima Diabetes Tá Então vamos lá Nosso paciente Com uma glicada Com IMC De 24.5 E uma glicada De 5.9 E aí A gente tem um cara De 30 de IMC Sem comorbidade A gente tem um cara De 26 de IMC De hipertensão arterial E a gente tem um terceiro indivíduo Que não é Pela conta obeso 24.5 Só que ele está Em pré-diabetes Como que você Olha isso? E essa é a importância E a dificuldade Da medicina Essas pessoas Elas estão ou não Em determinados Critérios diagnósticos Porém O que são As comorbidades Que vão criar Uma situação De insegurança De saúde Para elas São diferentes E o que você deve fazer Você deve tratar E o que há de comum Nessas três pessoas O que há de comum É que Se 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 você perder peso Aliás você não Se a pessoa Perder peso Ela vai Melhorar O quadro metabólico dela Ah, mas o paciente Que tem 30 de IMC Ele não tem comorbidade Concordo Mas quem te garante Que se ele permanecer Com esses 30 de IMC Durante um período Ele não desenvolver Lazar Né? Vai correr o risco? Então o que a gente faz? Coloca numa situação De perda de peso Por quê? Porque o risco De ele permanecer Obeso É muito grande Vocês viram aí Com todo Esse episódio Que nós estamos vivendo De pandemia O quanto As pessoas Que tinham obesidade Elas tiveram Sua gravidade Aumentada Em relação Aos pacientes Não obesos Ou os pacientes Com síndrome Metabólica Eles tiveram Piores chances Em relação A saúde Do que os pacientes Que não tinham Síndrome metabólica Então sabe pessoal É muito difícil Ser médico Porque você Sempre está Na sua cesta De frutas Tentando selecionar Uma forma De agrupá-las Não existe Um cesto Só de maçã Não existe Um cesto Só de pera O que existe é Você tem Maçã Cebola Rabanete Cenoura Abóbora Aí chega alguém E põe um coco Ali e fala Agrupa isso aí Em grupos Assim são as pessoas Que tem Problemas Metabólicos Nos quais A obesidade Se enquadra E por isso É tão difícil Criar um consenso Para falar Como você Deve Ou não deve Estar Ser Ou portar-se E eu falo isso Para vocês Porque o médico Ele não tem bola De cristal O médico Ele não consegue Falar Olha Vai acontecer isso Com você Eu sei que Às vezes Vocês veem Pessoas fazendo assim Mas a verdade É que A vida humana Assim como Qualquer tipo De vida É uma ciência De riscos E a questão é Quanto você Se arrisca Se você tiver Obesidade Se for homem E tiver Um IMC Acima de 25 Você tem Um determinado Tipo de risco Se você tiver Hiperglicemia Resistência A insulina Você tem Um outro tipo De risco Se você tiver Pressão alta Você tem Um outro tipo De risco Se tiver Pressão alta Com resistência A insulina Outro tipo De risco Obesidade Com pressão alta Outro tipo De risco Os três Outro tipo De risco E não dá Para a gente Prever O que vai acontecer Por que Todos vocês Bem sabem Daquelas histórias Que a gente Observa Que as pessoas Falam Ah, mas a minha avó Fumava e morreu Com 104 anos Cara Quem te garante Que se ela não fumasse Ela não ia viver 115 Né Ao passo que Quem te garante Que o fato de fumar Não traz para ela Satisfação E se ela não fumasse Ela ia viver Até os 96 96 Então Não existe a gente Analisar O que seria Existe a gente Analisar O que aconteceu Para trás Então quando a gente Faz um estudo Em medicina O estudo Ele analisa O que foi A trajetória Da doença A fisiopatologia Da doença Então quando um médico Fala para um paciente Sobre as coisas Que ele deveria Se preocupar Na vida dele O que ele está falando Na verdade é Veja bem Hoje A literatura O conhecimento médico Ele avalia O que são Essas Os riscos Para sua determinada condição Assim 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 Pensa o seguinte Só do fato De você ter Mais de 90 centímetros De cintura Já faz com que você tenha Um aumento Do risco De disfunção erétil Em 50% Cara Para para pensar Nesse número Vai lá Pega a fita médica Mede sua cintura Tem mais de 90% Você já se imaginou Com disfunção erétil E assim Disfunção erétil É muito pior Do que queda de libido Por que? O que queda de libido Você não está afim Então Não tem problema Agora Quando você tem Disfunção erétil Você está Com vontade Mas você não consegue É a mesma coisa Que você está morrendo De fome Alguém fosse lá E costurasse sua boca Você já parou Para pensar No problema Que isso gera Para a pessoa No sofrimento Que isso leva Então para para pensar Mete sua cintura Está maior que 90% Pensa nisso Pensa nisso Isso é uma coisa séria Se você tem menos De 40 anos Então Cara Pensa muito nisso Porque Com certeza Isso não é uma coisa Que você quer viver Jovem Deixa eu ver aqui Apareceu um super chat Aqui Rod Oliver Oliver É assim Trauma A gente vai falar Amanhã Mas Vamos dar uma palhinha Sofri um rompimento superior No labo do ombro Slept here Consegui evitar cirurgia Só com musculação e físio Salve da Austrália Salve da Austrália Rodrigo Olha só Se é um rompimento total Não Vamos fazer um parênteses Lesão slap É uma lesão De arrancamento Do tendão do bíceps E é uma lesão Que incomoda demais E se você tem muita dor Para por exemplo Fazer supino inclinado Desenvolvimento Ombro Fique atento Porque existe Existe uma grande chance De você ter uma lesão No seu bíceps Que pode ser inflamatória Ou já pode ser Uma lesão anatômica Que nem o caso do Rodrigo E tudo depende Rodrigo Do grau dessa lesão Se for um slap grau 1 Dá Se for um slap grau 2 Vale a pena tentar Se for um slap grau 3 Onde você tem avulsão Aí cara Ou você está quase Para rasgar Aí é cirúrgico E é uma opção Muito complicada Rodrigo Porque É assim A cirurgia vai te colocar Numa situação De recuperação Então você pode Até optar por falar Deixa romper Quando romper Eu opero Só que quando você Rompe uma coisa Principalmente se for Traumático A capacidade Que a gente tem De ajustar Na cirurgia Ela é limitada Até porque Vira uma cirurgia De urgência Não emergência Não é que você vê Tudo na hora Ela é urgente Você precisa fazer O mais rápido possível Mas não é a mesma coisa Por exemplo Uma cirurgia Que você se programa Que você tem exames Que você não precisa Ficar Procurando Coto De tendão de bíceps Dentro do ombro Do paciente Porque não é uma coisa Muito fácil de fazer Tá Então Pensa nisso Porque Dependendo do grau Do slap Que você tem E você Na ressonância Você vai ver Essa indicação Se você Tá no Brasil Ou se você Vier pro Brasil Eu te aconselho Fazer essa cirurgia Aqui Tá Cara Modéstia à parte Tirando dois gringos Dos Estados Unidos Cirurgia de ombro É no Brasil Tá bom Vem pra cá Pra mim Um dos caras Que são Top É Top Top não Top é Feio Um cara Que é sensacional Nessa área O Zé Carlos Garcia Sou assistente dele Ele é professor De cirurgia Membro superior E é um cirurgião Excepcional Então Se você vier Passar férias Aqui no Brasil Passa pra cá Mas vamos voltar Pro tema de hoje Obesidade Pessoal Foco Vamos ver as perguntas De vocês No Instagram Pra saber Que dúvida Que vocês tem Sobre isso Vamos lá O Christian Pergunta Que fatores genéticos Influenciam Na obesidade Da criança Christian Quais fatores Eu preciso entender Sua pergunta Você está falando De um gene Ou você está falando De características Fenotípicas Que se demonstram A partir De condições Genotípicas Então É uma pergunta Complicada Mas se você falar Em relação A genética Você ser obeso Geneticamente É apenas 5% Dos casos 95% É o seu comportamento Agora A forma Que você guarda A gordura 30% Dos casos É Genético Nelson Pereto Abraço Abraço aí Nelson Então O jeito Que teu pai Guarda a gordura Por exemplo Ah Mas aqui do lado Ou no peito 30% Da chance De você Herdar isso Daí Tá Agora Se seu pai É obeso Ou não Aliás Se ele é obeso 5% Da chance De você Herdar isso Tá Lembrando que Obesidade infantil Você sempre Tem de investigar Primeira coisa Que se investiga Na criança Hipotiroidismo Por conta Da alteração Metabólica Tá Bagunça tudo Bagunça o crescimento Desenvolvimento E aí tudo Fica Confuso Guilherme Acredita que a nutrição Nas escolas Poderia ser um fator Preventivo A obesidade Acredito muito Guilherme Eu tô com um projeto Escrevendo um projeto De lei Junto com Deputado Ricardo Arruda Do Paraná E a gente vai Aqui em São Paulo A gente não conseguiu Muita Força política Mas Um deputado Do Paraná E um deputado Do Ceará Também Eu não lembro O nome dele agora Ele Também abraçou Essa ideia E Chamei Lancha Júnior A gente tá escrevendo O projeto de lei Que A gente espera Que implante nutrição Nas escolas Do mesmo jeito Que você tem Educação física Pra pessoa aprender Que ela tem que ter Principalmente Nos mundos No mundo de hoje Que tem Muito pouca atividade Física Você anda muito pouco Você se movimenta A pé muito pouco É tudo Carro Sistema de transporte Onde a gente tem Uma questão de segurança Que acaba fazendo Com que a gente Não use Via pública Com muita frequência Então Essas situações Elas demandam Uma educação física Pra você entender O que é A A expressão física Do indivíduo A gente acha Que deveria Ter nutrição Na escola A pessoa Ela sabe Multiplicar Angulo Não sabe O que comer No almoço E aí você passa Ela passa a vida Inteira achando Que Ah O lanche da tarde Tudo bem Pode ser um pacote De bolacha Cara Isso é um Um perigo Né Aí você fala Ah mas É só pra saber O que que é Não Do jeito que Eu O lanche Enxergamos O Ricardo Esse outro deputado Do Ceará A gente enxerga Que isso Em questão De uma ou duas Gerações Vai impactar Muito No que é O custo Da saúde pública Do Brasil Por que Você vai ter Menos obesidade Menos diabetes Menos síndrome metabólica Né Então eu acho Que a saúde De uma forma geral Ela começa Na escola Um sujeito Aprendendo A fazer Atividade física Aprendendo A Se alimentar Adequadamente Né E eu Eu tenho fé Que a gente vai conseguir Fazer um grande trabalho Tá É O Marcos pergunta Dor no movimento Em treino De bíceps Fazer Marcão Hoje é obesidade Tá Mas se você tá com dor Durante o treino Tira o exercício doloroso E vai procurar um médico Não vai arriscar Fazer lesão Victor Pardo Bom dia Qual a importância Da realização Do vácuo Também na obesidade Vitão Vamos procurar De obesidade Crise de gota Rafael Crise de gota Tem relação Com a sua função Metabólica Meu amigo Não é consumo De proteína É que você tá Comendo tudo Muito errado Né Aí sim Você tem uma Alteração No metabolismo Proteico Você tem precipitação De cristal de urato Agora O que mais provoca Crise de gota Álcool E embutido Né meu Tá comendo isso Tá precisando fazer Uma dietinha Meu irmão Tô te falando Com carinho Com amor Tá Então com amor Rafa Faz uma dietinha Brother Não é a proteína Que tá te fazendo mal Cara A tua alimentação Tá muito honrada Pergunta aqui Do Youtube Silmar Diferença de obesidade Sobrepeso Olha só Silmar A gente tem Três situações Excesso de peso Que é Uma estimativa O sobrepeso Que é um diagnóstico E a obesidade Que é um diagnóstico Tá Quando você olha Uma pessoa E percebe Que ela tem Um acúmulo anormal De gordura Você fala Que ela tá Com excesso De peso Só que você não Sabe quantificar Quanto Se aquilo é Uma obesidade Se é um sobrepeso O diagnóstico Ele chega Pela avaliação física Então se você tiver Então se você tiver Um peso Dividido pelo quadrado Da altura Menor do que 18 Você tem Uma situação De Eutrofia Se você tem Acima de 25 Aliás Acima de 18 Até 25 Sobrepeso De 25 Adiante Obesidade Mulher acima de 30 Tá Então meu O que acontece Pra você ter O diagnóstico Na verdade Você tem que ter Esse número Né E é uma convenção Como muita coisa Em medicina Você fez convenções Ah, por que que O diabetes Ele é Diagnosticado Com uma glicemia Eventual maior Do que 200 Ou então Se você tiver Hb1c Maior do que 6,5 Cara, porque Se percebeu Que O que são As comorbidades Vindas do diabetes Elas acontecem Com muita frequência Ou com maior frequência Ou com desproporcional Frequência Quando você tem Uma pessoa Com Hb1c Com embolumina glicada Acima de 6,5 Né Que as vezes a pessoa Ela tem essa ideia Que a doença Ela já vem com o diagnóstico Né Você tipo Ah Essa é a doença Então já é assim E não é bem assim Tá Só passando as perguntas Do YouTube aqui Ricardo de Oliveira De nada Um abração O Vitor Costa Começou a melhorar A saúde do olhão Tava com 32% De gordura Já tá com 25 Que é chegar nos 16% Somente o percentual É relevante Para identificar obesidade Na verdade Vitor Diagnóstico É o peso Dividido pelo quadrado Da altura Mas Então Você tem que ficar No peso Que você se sente bem Brother É isso que é o É o bom Tá E o Ricardo Eu evangelizo Tanto Suas aulas Que até Festa surpresa Com o tema Bodybuilding Moço de Balestrinho Ganhei recentemente Saudação Obrigado Mais uma vez Imagina aí Ricardo Prazer Bom pessoal 25 minutos Preciso comer E sair Mas A gente vai falar mais sobre obesidade Quarta que vem Retomaremos o assunto Guardem suas dúvidas Eu tô postando Quais são os temas dos dias Pra gente organizar As nossas conversas E a gente ter uma Uma Um grupo de dúvidas Seja interessante aí Que agrupe determinados Tipos de pessoas Tá bom Amanhã Eu vou checar o que vai ser amanhã E eu posto pra vocês Mas amanhã de manhã A gente se vê Algum horário entre Sete e meia E oito e meia da manhã Eu tô começando a live Tá bom Beijo no coração Fiquem bem A gente se vê logo menos Até